Boa noite. A estratégia para impedir a entrada do coronavírus no Brasil dominou as pautas do Executivo e do Legislativo nesta terça-feira. O Ministério da Saúde anunciou hoje uma revisão do número de casos suspeitos que seguem sendo investigados aqui no país. Quem tem os detalhes ao vivo do Ministério da Saúde é a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Olha, felizmente aqui no Brasil não está confirmado nenhum caso de coronavírus. Agora, a situação no mundo é a seguinte. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são mais de 20.600 casos confirmados. Só na China, que concentra a grande maioria desses casos, são 20.471 casos confirmados. Nos outros 23 países que têm alguma pessoa já infectada pelo coronavírus, são 159 confirmações, sendo que sete casos foram confirmados recentemente. 426 pessoas morreram depois que esse surto começou. Veja agora nessa reportagem a atualização do Ministério da Saúde sobre a situação do coronavírus aqui no Brasil. O número de casos suspeitos no Brasil caiu de 14 para 13. São seis em São Paulo, dois em Santa Catarina, quatro no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. 16 casos foram descartados. O Ministério da Saúde anunciou que está prevista para a próxima quinta-feira uma reunião com secretarias de saúde dos estados e as secretarias municipais das capitais. O foco do debate será o coronavírus. O que nós esperamos dessa reunião? Fundamentalmente, fazer uma apresentação sobre a situação atual, falar um pouco mais, detalhar um pouco mais a questão da logística dos laboratórios, ou dos laboratórios, daquilo que é a responsabilidade dos estados, dos municípios, dos lacens, nossa responsabilidade. E principalmente, quando nós precisarmos começar a prestar serviços de assistência a esses pacientes, qual é a organização que cada secretaria estadual e cada capital está fazendo. Nesta terça-feira, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, recebeu o embaixador da China no Brasil, Yang Yang Ming. Entre os assuntos tratados, estava o comércio entre os dois países e os efeitos do coronavírus nas exportações brasileiras. Durante o encontro, o embaixador chinês reforçou que o coronavírus não deve prejudicar as relações comerciais entre os dois países. O Brasil exporta para a China produtos como soja, além de frango, carne bovina e suína. O embaixador Ming fez uma descrição das medidas responsáveis que o governo chinês tomou internamente para conter esse vírus. Enfim, é muito importante essa proximidade do embaixador conosco para estar sempre nos municiando, mas por enquanto tudo normal.